O último Festival Infantil da Canção da Madeira para o Coro Infantil do Conservatório. Foram muitos anos de árduo trabalho e muita dedicação para que este festival fosse memorável e muito especial para todos nós. O Coro Infantil sempre será uma grande marca deste festival, mostrando sempre o grande orgulho que tem por participar. Ano após ano, entram novos pequenos cantores para o Coro, mas a garra de ser cada vez melhor só aumenta. Este ano sentimos uma maior responsabilidade em honrar o nome deste Coro e da nossa diretora artística, Zélia Gomes. A nossa maestrina sempre nos ensinou a cantar com alma e coração, com técnica e sobretudo com um sorriso na cara. Mostrou-nos que com muito trabalho todos os nossos sonhos e desejos se tornam realidade. Ensinou-nos a crescer como cantores e ainda mais importante, como pessoas. Sempre nos disse que o respeito é a chave para um mundo melhor. Entrega-se totalmente para que a imagem do Coro seja sempre positiva. Faz-nos perceber que na vida todas as barreiras e obstáculos podem ser ultrapassadas. Basta querermos. Faz hoje 34 anos, desde que se realizou o seu primeiro festival. Mas a qualidade do seu Coro nunca diminuiu, aumentando-se sempre cada vez mais. Obrigada, professora, por todos os seus ensinamentos que fazem de nós um pouco da pessoa que somos. Desculpe por todas as dores de cabeça que lhe causamos e por todas as malcriações. Temos muito orgulho em si e prometemos dar tudo de nós hoje e sempre. Queremos que o Coro infantil fique na memória de todos os que acompanham o festival. Vamos acabar em grande e vamos mostrar a garra que temos dentro de nós e o carinho que sentimos por este Coro. Estamos muito tristes por este ser o nosso último festival, mas de certeza que as coisas boas estão por vir. Nenhuma força vai ser grande o suficiente para fazer-nos esquecer o quanto fomos felizes aqui. Obrigada a todos que fizeram os possíveis para que todos os anos este festival que participamos fosse indesquecível. Por agora fechou-se uma porta, mas de certeza que vão se abrir muitas outras. Cantar nunca vai deixar de fazer parte de nós. E, já como o Platão dizia, é a música que dá alma ao universo, alza já mente, voa a imaginação e vida a tudo. É a arte perfeita que exprime os sentimentos de seres imperfeitos. Obrigada por tudo. Eu só quero agradecer aos meus atuais alunos, as os meus queridos meninos, e aos meus hechos, que ficaram também sempre no meu coração. Obrigada. Aplausos